Olá meninas, olá meninos também! No vídeo de hoje eu estou aqui com a Tayla e gente, nós vamos viajar juntas! Gente, ó, eu não vou contar o destino, eu vou contar quando eu chegar lá, mas é um lugar muito divertido, né Tayla? Sim! E gente, o negócio que a gente tá meio tristinha, porque o Brasil perdeu, gente! Olha a minha camisa, gente, mas a gente espera que na próxima Copa, né, o Exa vem, mas a gente tá meio tristinha, mas tudo bem, gente! A gente vai deixando muito like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações pra vocês verem todos os vídeos! Gente, já chegamos, estamos aqui na recepção, vamos ver o check-in, o que horas são, Tayla? São 4h34! 4h34! A gente vai fazer o check-in, só que o parque já fecha às 5h, então a gente não sabe se a gente vai conseguir, Tayla, né? É, a gente vai correr pra assistir! Eu acho que não vai dar, mas se não der, a mãe da Tayla tá vendo se tem piscina aqui no hotel, entendeu? Em vez do parque, porque aí a gente vai! Gente, já colocamos as pulseiras, mostra, Tayla, porque eu tô segurando de comprando a pulseira! Ó, estamos já de pulseira, já estamos equipadas, entendeu? A gente já fez o check-in, aí agora a gente vai entrar no hotel, a gente vai agora pro hotel, porque aqui é só recepção! E, gente, onde que a gente tá, Tayla? Não, dentro das águas! Gente, a gente tá acreditando, gente, é um parque aquático! E é isso, gente, vocês vão acompanhar os nossos dias aqui! E é isso, gente, espero que vocês gostem dos vlogs! Achou? Aqui! Aqui! Nas quatro dias! Cadê, 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 cadê? Tia Lu, olha! Tá aqui, tá aqui a chave! Meu Deus, é assim que bota? Faz as ondas! Tem que tirar! Vai, abre, abre, Tayla! Vai, vai! Na verdade, eu faço! Não que vai! Gente, não tem mais que ir no chão, não! Meu Deus do céu! Fala pra quebrou muito! Os controles não podem faltar, né? Olha o quarto! Os dois de meios! Vamos olhar! Que enorme o banheiro! Olha isso! Gente, gente, viu? O que tem aqui? O quarto! E aqui tem uma filha com um espelho! Gente, nós já chegamos no quarto! Já coloquei o meu biquíni! O nosso é o primeiro andar, não seja isso! E a piscina de ali! Gente, é varanda! Muito bom, muito bom, muito bom! E aí, gente, eu botei meu biquíni, seu shortinho, mas embaixo tudo de biquíni! E... Olha aí, eu vou mostrar pra vocês! Ó, vou levar essa bolsa da piquíni, que já tá pronta com tudo que eu preciso pra levar pra piscina! Ó, tem o meu nome! Aí eu vou levar ela pra piscina! E é isso! Já vou avisar pra vocês que eu não vou filmar muito na piscina, né, gente? Tipo, porque eu vou estar me divertindo! Mas enfim, daqui a pouco eu volto com o vlog pra vocês! Ó, gente, eu fiz um rabo de cabelo pra ela também! Pra gente não ficar com o cabelo tão estragado, né, gente? Mas olha aqui, ó! O rabo de cabelo pra mim é pra eu não me afogar com o meu próprio cabelo! Gente, pra mim é porque o meu cabelo é muito grande! Ele já não tá tão embaraçado, né? Ele não tá tão penteado! Ó, a gente já é ali na piscina! Tem corte ali! Tudo perto! Aí a gente acionou o carro de frente pro quarto! Ó, estacionamos o carro aqui! Gente, aqui é bem bonitinho, ó! Parece uma vilazinha, né? É por aqui, quem é, gente? Olha a zona de nossa, ó! Ó, nossa! Enfim, gente, agora a gente vai na piscina! Beijo! Eu tô terminando a minha look! Que bom! Eu já tomei agora meu banho, gente! Já voltou da piscina, tomei meu banho! Já tô com o look! Depois eu mostro melhor pra vocês! Toda arrumada! Porque agora eu estou me maquiando! Então, ó! Só passei corretinho por enquanto! Então, calma! Ó, não já vou vir com a make pronta, ó! Três, dois, um já! Tcharam! Gente, só passei um corretivo e um blush no iluminador! Essa iluminação tá muito ruim, gente! Mas tá bom, amiga, gente! Tá bom, né? Vida real tá ótima! E, ó, vou tentar murchar o look pra vocês! Ó, assim vai pra ver melhor com essa iluminação! Ai, gostei! A Thayla tá se arrumando e depois eu mostro pra ela pra vocês! A Thayla não está assim, toda arrumadinha! Gente, já me aperfeiço de ter vindo de short que eu tô morrendo de frio! Eu disse que ia ter frio! Olha isso, gente! A Thayla tá de manha, com vida agente! E calça! E calça, Liz! Tá fácil pra mim, não! Gente! E depois do jantar vai ter umas brincadeiras noturnas! Então vamos começar! É, gente, mas a gente vai ver se vai dar tempo! Porque as brincadeiras começavam 8 horas e são 8 horas! Então, acho que é quase, né? Ó, quase! 20 minutos! Mas até a gente jantar, né, gente? Já vai ter passado! Exato! Mas a gente tá indo lá agora! Uhuuu! Olha, gente! Ó, chique, né, Thayla? Tem cafezinho ali, lá, pedra! Ó, gente, tô fumando! Podinho não vou comer depois, né? Mas eu quero ali a janta! Aqui que tá a janta! Ó, vou fazer meu prato! Gente! Já fiz meu prato! Só a gente chegou, que foi uma salão, tá? Pronto! Tá em cima! Gente, frango empanado! Vamos ver se que é bom! Vamos ver se que é bom! Fala madridinha, não sei! Gente, a gente já acabou de comer, né, Thayla? Sim! E a gente ouviu que ia ter, tipo, uma recriação, qual que é o nome? É, um jogo noturno! Isso! Acho que é recriação noturno, não sei lá! A gente quer participar! É! A gente quer participar! Aí a gente vai ver com a recepção ali, se é agora, não sei como é, não sei, né? Mas... Onde que vai ser? Onde que vai ser e tal? A gente vai vir aqui, rapidão! Ó, é só... Eita do contrário! É só, né, Thayla? A gente esperar aqui na recepção, porque eles falaram que a gente pega... Eles vão pegar a gente! Então a gente vai avisar, né? Pra fazer a mão da Thayla, pra gente ficar ali esperando! Se for queimado... Se for queimado, não vou poder jogar, eu acho! Porque hoje tem um short! E eu tô de sandália! E eu também, eu também tô de sandália! Gente... Ai, ai, né, Thayla? A Thayla tá de salto e eu tô de short, porque tá aparecendo tudo! Então... É ótimo por eu torcer o pé, mas eu não... É! Porque eu tenho uma mania de torcer o pé de pé! Na verdade, eu só torci três vezes, mas eu não sei... Três? Três vezes? Eu acho que... Então a gente vai lá trocar, tá bom? Beijo! Olha, Thayla vai fazer meu risco aqui, olha meu risco! Olha o nosso quarto! Deixa eu aqui! Olha! Pronto! Agora vamos trocar! Olha, gente, vamos ir correndo pra vocês, porque a gente tá atrasada! Olha! Não, olha aqui! Olha, eu vou ter meu short na lupa! Não é propaganda, não! Eu tô calçando no tênis! Olha, Thayla está calçando no tênis! Vamos embora, vamos agilizar! Porque a gente já tá atrasada, vamos! Tá bom! Cadê o cartão? O cartão tá aqui! Ah, tá, pelo amor! Meu celular! Seu gente, eu vou te dar tchau pra vocês, eu acho que o próximo take a gente já vai tá aqui de volta! Sei lá qual começou o próximo take, vocês vão ver aí! Entendeu? Sei lá! Ó, gente, a Thayla está ali, ó! Fiz um monte de amizade aqui, ó, gente! Ó! Todo mundo aqui, ela me reconheceu! E essa amora aqui não acreditou! Mas a gente é amigas agora! Fica aí, amigas, todo mundo! Thaylin acabou se perdendo o desafio, né? Thaylin, coitada! Uma pena! Você também foi a primeira! Mas é isso, gente! Mas eu pedi que ela perdeu! É! Eu ia fingir de somça, mas ela é menina um ciúme! Mas tudo bem, gente! Já saímos da recriação! Amanhã, nove horas da manhã, acho que a gente não vai conseguir vir não, Thayla! Porque a gente vai no parque! A gente vai no parque! É! Mas, ó! Eu acho que é bom! Destruí todo o meu look, tô com tudo na mão! Thayla também! E o engraçado é que o seu time era amarelo! E você veio e falou com amarelo! Gente, porque teve pique-bandeira, a Thayla era do time azul, eu era do time amarelo! Amarelo tinha mais! É, gente, mas foi 2x0 pro amarelo! Mas não tinha mais! Tinha uma pessoa a mais! E sendo que a gente tinha... Sendo que a gente tinha aquela garotinha pequenininha, que nem jogava! Então, entendeu? Mudou muita coisa! Mas, assim, gente... A gente tá caminhando aqui, ó! Parece cidade deserta! Voltando pra pra... Esse apartamento já é aqui! Ah, é mesmo? A gente já andou até demais! A gente já andou até demais! A gente ia andar até demais! A gente já chegou aqui na paparinha! Mas é isso, gente! Gente, eu vou botar meu pijama e vou me despedir de vocês! Coloquei o meu pijama! E eu já vou me despedindo de vocês! Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog! Amanhã eu vou ver se eu vou conseguir fazer um vlog! Se eu vou conseguir, se eu conseguir, vai estar no canal depois, entendeu? Então acompanhem aí! Deixa muito like, se inscreve no canal e te inscreva no canal! E te inscreva no canal e te inscreva no canal! Se vocês conseguirem todos os vídeos! Beijinhos e tchau, tchau! Fui!